Estamos iniciando mais um semestre letivo na nossa Universidade Federal de Santa Maria. Estamos aproveitando essa oportunidade para fazer uma saudação à nossa comunidade, aos nossos estudantes, aos nossos técnicos administrativos, aos calouros que estão chegando. Desejando a todos as boas-vindas, que a nossa Universidade os espera de braços abertos, dos seus quatro campos, em Frederico Westphalen, em Palmeiras das Missões, em Santa Maria, na sede, em Cachoeira do Sul e em Silveira Martins. Nossa Universidade está se preparando desde o último dia de aula do semestre letivo passado, com muitas mudanças. As demandas são crescentes. A Universidade busca permanentemente adaptar-se às novas realidades, às novas tecnologias. E este, efetivamente, é o espaço em que a Universidade reserva para toda a nossa comunidade. Assim, desejamos, evidentemente, que todos se fixem nas novas realidades e busquem os seus espaços, a construção da sua cidadania, do seu conhecimento, dos seus saberes, no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria. Sejam todos muito bem-vindos. A Universidade os aguarda de forma muito tranquila, para que possamos construir um mundo melhor, uma Universidade melhor para todos.